Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, vou narrar esse vídeo aqui bem rapidinho, sou Tânio Luiz aqui eu estou mostrando um esquema da TV em bloco, da TVC, o sinal passa pelo seletor de canais vai no FI, distribuidor, saída de vídeo, FI de áudio, aí o áudio, o alto-falante, distribuidor de sinais vai para o AGC e vai para o separador de sincronismo, distribuindo dois sinais, vertical e horizontal saída vertical e bobina defletora, o outro lado vai para o oscilador, saída horizontal, flyback e cinescópio, alta tensão, aqui são as tensões que saem aí do flyback, que são as alimentações que saem da tensão daí, estou indicando aí as voltaixas, coisa aí, aqui é a fonte que tem os 5 volts que vai para o stand-by os 120 a 140 que vai alimentar o flyback e o saída horizontal, espero que vocês tenham gostado